Olá, tudo bom, gente? Mais um Mentes em Pauta, Bia e Alexi. E hoje o tema é terapia cognitivo-comportamental. E eu deixo isso com quem sabe das coisas. Tudo bom? Tudo ótimo! Então eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse pra gente o que é a terapia cognitivo-comportamental. Então vamos lá. A terapia cognitivo-comportamental surge nos anos 60, por Aron Beck. E ela vem pra trabalhar emoção, comportamento, sentimentos. Isso é muito importante. Diferente, eu gosto muito de trazer pras pessoas entenderem melhor a terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma coisa muito do aqui e agora. Então a gente precisa estar pegando aquela emoção, aquele sentimento e aquilo que vai estar levando a um comportamento. Então, Bia, se a gente parar alguma situação, a gente pega uma situação específica. Dessa situação, vai interpretar a visão da pessoa. E essa visão vai gerar o quê? Um comportamento. Um comportamento. Que a gente diz o quê? Que são as crenças. As crenças... As crenças e ideias que desencadeiam aquele comportamento. Que vão gerar sensações indesejadas. Sensações que vão gerar comportamentos também. Então, o que a gente faz? A gente precisa, nesse primeiro momento, perceber o que está acontecendo especificamente com aquela pessoa. Porque a visão que você pode estar tendo de um fato... É distorcida. É distorcida. E aí, a gente com a terapia cognitiva, a gente vai estar questionando e levando aquela pessoa a entender e racionalizar aquilo. Então a gente traz assim, reduzir essa emoção o máximo que a gente pode. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela não é uma terapia que aposta naquela coisa, você é assim porque é sua mãe, seu pai. Não, não. Você traz um problema no qual você está enfrentando, seja um medo de avião, seja um medo de falar em público, seja uma ansiedade muito grande de se relacionar. E aí, você traz aquele problema e você, como terapeuta cognitivo-comportamental, identifica qual a ideia que a pessoa tem em relação àquela situação e aí vê o que é de verdade, o que é emoção criando uma ideia. A gente vai racionalizar isso. Então, é uma racionalização, você diminui a carga emocional, aumenta a carga racional para que a pessoa tenha mais controle do seu comportamento. É bom quando você começou a falar sobre isso, por quê? Eu gosto muito de sempre falar, quando a gente faz o curso, a psicologia em si, a gente tem a referência o quê? A psicanálise, Freud. Que é uma das linhas de abordagem. Que é uma das linhas de terapia. Que eu acho que é muito importante. A gente iniciou o vídeo para falar sobre terapia cognitiva-comportamental, mas a gente tem outras linhas de abordagem. E o que difere, digamos, da psicanálise para uma terapia cognitiva? A gente pega muito, eu gosto muito de trazer Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Então, a terapia cognitiva para um neurologista, para um psiquiatra, ele vai logo direto focar naquilo. Não que a gente depois não vá voltar, né? Você tirou o sintoma da pessoa, você conseguiu fazer com que a pessoa... Você dá aquele suporte para ela lidar com aquela dor naquele momento. E aí, ah tá, e aí você não trabalha a origem disso? Sim, a gente trabalha. Só que a gente faz da seguinte forma. A gente começa no foco, porque um depressivo, por exemplo, ele está sem trabalhar, ele está sem viver, sem estudar. Os pensamentos dele estão todos negativos. Então, você precisa reduzir isso para você conseguir trazer ele para uma razão e ele começar a pensar. Conseguiu chegar a isso? A gente vai fazer o quê? Vamos levar ele a enxergar o que estava acontecendo na sua vida. Aquilo que você traz muito quando você fala a linha do tempo. Aí sim, não que eu desprezei a linha do tempo, o que gerou aquilo. E aí a gente volta, que na terapia cognitiva a gente dá um nome de processo de recaída, para que essa pessoa não volte a ter outra. É interessante, porque assim, eu também concordo com você. Eu acho que nenhum conhecimento é em vão. O fato de você ter uma prática terapêutica cognitivo-comportamental, não é que você está excluindo a psicanálise. A psicanálise, ela é absolutamente necessária. É uma cultura do conhecimento, de onde a gente errou, de onde a gente até exagerou as influências. Então, na realidade, você parte de um momento e na realidade você usa um pouco da psicanálise quando você faz a volta ali, para saber como é que você vai evitar as futuras recaídas. É uma mistura de tudo, com foco muito mais no presente. E a terapia cognitiva-comportamental, por que que se difere principalmente para esses tornos principais? Uma fobia, um medo de andar de avião, um pânico. Você não tem como, às vezes. Muitas vezes, hoje nem tanto. Mas eu, muitas vezes, tenho que sair de dentro do consultório para viver aquilo com o paciente. Algumas outras teorias, elas não têm essa liberdade que a terapia cognitiva dá. E eu acho que você dessensibilizar, que é uma palavra que a gente usa muito na terapia cognitiva, é muito importante, porque você vai levar a pessoa para o foco e você vai conseguir ali trabalhar. E a neurociência, juntamente com a terapia cognitiva, tem que trago um deleite para essa situação toda, de ajuda para esses sintomas mais imediatísticos. Sim, mas o que eu acho mais interessante de tudo, Alex, aí eu estou vendo como médica, é que a terapia cognitiva-comportamental, ela pode ser testada. Então, ela tem um embasamento científico muito grande. Sim. Por exemplo, por mais que a gente ame a psicanálise, eu sugiro que todo mundo leia a psicanálise, por exemplo, ler Freud é uma maravilha, porque além de tudo era um grande escritor, parece que você está lendo um romance. Eu acho que tem uma coisa, que a psicanálise tem muito uma teoria de alguém que pensou algumas coisas sobre fases da vida, sobre sintomas. Mas no caso da terapia cognitiva-comportamental, você tem isso testado cientificamente através do funcionamento cerebral, através até do mapeamento cerebral, através dos sintomas da taquicardia, da redução da taquicardia. Quando você racionaliza, o teu racional controla o teu emocional. Então, aquela pessoa que aprende a respirar, aprende a reduzir a taquicardia, a sudorese, essa descarga de ansiedade. Isso que você está falando é maravilhoso, porque, por exemplo, um paciente com ansiedade, ele acha que ele vai morrer numa crise. De pânico. De pânico. E quando você está com ele num consultório, você vai mostrando exatamente, você vai dando segurança para um paciente de toque, muitas vezes você vai dessensibilizando ele ali naquele pensamento. E um paciente com ansiedade, você vai mostrando, olha só, seu batimento está diminuindo. A partir do momento que você começou a respirar melhor, você está... Então, você faz ele ter a sensação no momento. Isso é fenomenal. Não, e é fundamental, por exemplo, eu me lembro que a antiga Varig, ela tinha um simulador de voo, né, que ela deixava à disposição para tratamento de quem tinha fobia de avião. Hoje a gente não tem isso. Toda empresa, grande empresa, a aérea, tem um simulador de voo para os seus pilotos, para treinamento. Mas a Varig tinha esse que era terapêutico. Hoje a gente ficou um tempão... A gente tem a realidade virtual. A gente tem a realidade virtual. Exatamente. Que é em 3D, fantástico, que é também uma coisa que é a terapia cognitiva. Que é da técnica de terapia cognitiva e comportamental. Tá legal. Eu sou muito simpática a isso, mas digo, leiam de tudo, gente. Porque, assim, todas as teorias, sejam elas existencialistas, psicanalistas, elas tiveram um fundamento. Jungiana, por exemplo, eu acho que Jung tem uma coisa da nossa ancestralidade muito interessante. Então, não se atenham a uma terapia. Mistalagem. Conheçam tudo e, numa hora mais aguda, escolham a cognitiva e comportamental, no sentido de ajudar a racionalizar emoções que estão descontroladas. Obrigada e a gente volta na próxima. Obrigada.